Famílias que participam dos programas sociais do governo federal tem até a próxima sexta-feira para atualizar as informações do Cadastro Único. A prorrogação do prazo foi um benefício para a Lei de Anne. A diarista deixou o recadastramento para a última hora e quase fica sem o benefício. Ela tem uma filha de 15 anos que está grávida e o Auxílio Brasil é que tem custeado grande parte das despesas de casa. É um gás, é uma água, é uma luz, é alimentação em casa. O prazo vai até o dia 11 de novembro. Os processos estão em andamento desde fevereiro e atingem pelo menos 8 milhões de famílias. Gente como o Lei de Anne, que está há mais de dois anos sem nenhuma atualização no cadastro. As famílias que participam dos programas sociais do governo federal devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado deve comparecer a um centro de referência de assistência social, CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada, a Tarifa Social de Energia Elétrica e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios. O Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal. Então é importante que a população faça o seu cadastro e que mantenha o seu cadastro atualizado para fazer jus aos benefícios que já recebe como também de outros. Vou ficar bem atenta, não vou esperar tanto tempo e estar anunciando em televisão para não ter que pegar o puxão de orelha e vir realizar.